Pois é, gente, a área que pertenceu à antiga fábrica de biscoitos da Mabel, ela foi vendida e ali no local pode ser transformado em um novo ponto comercial. O terreno onde está essa área de 104 mil metros quadrados foi doado pela Prefeitura de Três Lagoas para a instalação da fábrica Mabel em 1998. Em 2019, o grupo Pepsico encerrou as atividades da fábrica de biscoitos em Três Lagoas. Na época, 360 funcionários foram demitidos. Após o anúncio do fechamento da unidade que pertence a Pepsico, representantes de algumas empresas, entre elas de alimentação, procuraram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em busca de informações. Porém, não houve avanço na instalação de novos empreendimentos no local. Agora, com a compra dessa área, onde ainda existe a estrutura da antiga fábrica de biscoitos, abre-se a possibilidade de Três Lagoas receber um novo empreendimento. Por ser uma área no Distrito Industrial, a destinação do local só pode ser para fins comercial ou industrial, conforme prevê o plano diretor do município. A área que foi vendida na parte da frente da Avenida Ranufo Marques Leal tem 378 metros lineares. O restante da área, nos fundos de onde está o prédio da antiga Mabel, também está à venda. No entanto, o restante do terreno pertence ao empresário Sandro Mabel. A área que foi doada pela Prefeitura pode ser vendida, porque é privada e devidamente escriturada pelo município. na descrição do município. Tchau.